Salve galera, beleza? Vou trazer um formato diferente aqui, tá? Eu vou não ser vídeos curtos, mas vai ser eu tentando, ao invés de esperar até quarta pra gravar um vídeo pra tudo de uma vez, eu vou gravar por dia, tá? Tudo que eu vou conseguir fazer, tá? Qual que é a ideia? É, pegar o Asura até quarta-feira, tá? Aqui nos eventos, pegar uma Dara para as estrelas, tá? Já rodei um pouco, que demora. Aqui, é o de menos, tá? Mas é sempre bom, né? Mais uma poçãozinha aqui, vai ajudar demais. Nossa, eu não tinha pensado nisso aqui, de verdade. Vamos baixar um pouco a música, tá? Aí galera, a ideia aqui, deixa eu voltar lá, tá? O foco ainda não é as Pedras 14, tá? Mas eu vou ver o que eu consigo nesse evento aí. Vou pegar aqui, ver se eu dou sorte de pegar o Suigitsu 4 estrelas. Aqui de menos, aqui já foi. Aqui eu pretendo pegar o 5, tá? Vai dar bastante chave até quarta-feira, tá? E monte o meu buco. Bandeiras, vou pegar as poções, tá? Já peguei aqui elas hoje, tá? Mas a ideia, eu vou pegar daqui, tanto daqui, quanto desse... Cadê o evento? Aqui, tá? Tá aqui, tá? Vou pegar tudo. A intenção é zerar a ajuda de ninja, tá? Então, bora lá. Eu abri os negócios do monte, tá? Eu tô comprando esse aqui, tá? Os outros são 16, mas esse aqui ainda tá mais barato, tá bom? Ó, 607 e esses 673. Então, eu vou fechar esse aqui. Opa. Nice, veio 2k. Foi isso? Ah, eu coloquei umas pedras 14, tá? Só pra testar, tá bom? Coloquei duas. Cara, praticamente dobra. E eu tô com quase 50 mil de primeiro ataque, tá bom? Agora vamos pra outra parte aqui, que é a que mais interessa. Todas minhas cartas estão nível 10, tá? Com essas duas magatamazinhas, vamos dizer assim, só essas duas que não, tá? Eu vou upar elas agora. Eu acho que essa página eu fecho. Essa carta eu fecho no 10. A ideia, eu sempre pego os dois primeiros, tá, gente? Então, pra não tirar tradição, a gente faz. Aí, a gente roda aqui. E aí, a gente roda aqui, tá? Beleza, 6k de primeiro, mais 6k. Ó, quase 50 mil, tá? Eu não sei se eu fiz certo, porque eu desencantei, tá? As pedras dos outros, deixei tudo 7. Aqui no último eu deixei 6. Não sei se foi a melhor opção, tá? Deixa eu ver um negócio aqui. A compa de força eu atualizo no dia, tá? Vai na quarta-feira, mas sim. De força com essa compa aqui, tá sim. Quanto que eu atualizo? Acredito que eu já passei a galera aqui. Deixa eu ver aqui, tá? Nossa. Duas níveis, três níveis 13, velho. Eu vou voltar as pedras depois, tá? Eu vou, pra depois do próximo evento, focar no vídeo. Assim, só pegando chave, tá ligado? Porque eu vou... Subpar os artefatos também, eu tô precisando. Tá? Faz um tempo que eu não foco neles. Entendeu? Ó. Nem sei se eu vou voltar as coisas aqui. Ó, 12. 12, 12, 13. Esse aqui é o meu primeiro. Tá? 20, 20, 20. Tá? 12, 12, 12. Tentar deixar tudo 16, assim. Junto com as pedras, né? Pelo menos o nível 13, tá? Bom, gente. O primeiro vídeo é esse. Tá? Vídeo curtinho. Mas eu vou trazendo pra vocês a atualização. Tá? Dia por dia. Tá bom? É isso, gente. Brigadão. Grande abraço. E é nóis. Tem. Deté? Nerve. Tem. E servira. Segura. E se passar certeza. Tem. Langues. lateral. Vai ficar longe. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau